...prende advogados ligados a facções criminosas. É, eles são suspeitos de movimentar o dinheiro do crime organizado e de indicar agentes penitenciários para morrer. O vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos está entre os alvos. Ele já foi preso. Então vamos direto para São Paulo, saindo as informações com o Rodrigo Boccardi. Que história, hein, Rodrigo? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Ele foi preso em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, agora cedo. Luiz Carlos dos Santos, ele é vice-presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o CONDEP. Ele e os outros advogados são suspeitos de movimentar o dinheiro do crime organizado em contas bancárias e ainda de ajudar a criar uma espécie de banco de dados com os nomes e endereços de agentes penitenciários e dos parentes deles também para serem mortos. A operação da Polícia Civil e do Ministério Público já cumpriu pelo menos 30 dos 41 mandados de prisão aqui na capital e no interior de São Paulo. A investigação começou em Presidente Prudente, onde estão dois presídios de segurança máxima, inclusive. Os policiais ainda estão nas ruas e a gente volta ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil com outras informações. Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.